Então bora lá, rapaziada, que finalmente, depois de muito tempo... Chegou, mano, Raio. Chegou, Raijinks? O que que chegou, mano? O download da melhor addon de Ben 10, cara. Sim, Raijinks, hoje é o lançamento dessa addon, por isso que eu vou fazer esse vídeo maravilhoso e hoje a gente tem uma presença especial. Ok, mano. Olha aqui. Oi. Mano, você é monstro, hein? Pra quem não sabe, se apresenta aí, se apresenta aí, mano. Oi, galera, aqui que fala. É o Julio Nets, o criador da addon. Então, vocês viram, né, rapaziada? Simplesmente o Julio está aqui, a presença do Julio, o criador da addon. Meu Deus. Já coloquei a minha roupa aqui, né, pra poder ensinar a vocês a mexer na addon. Exato. Hoje o Julio tá aqui, galera, porque a gente vai mostrar os novos dominitrix, falar sobre a addon, meio que ensinar vocês, mostrar como a addon funciona, jogar, testar, bem divertido, então assiste o vídeo até o final. E o Julio é o nosso professor, mano, Raio. Ele vai, tipo, ensinar tudo pra nós, tá ligado? Então ele é o professor Girafales, então. É. Então, ó, vou perguntar tudo, mano, porque o Raio gente é burro, mano. O que é isso, mano? A gente não entende nada, mano. Ó, cuidado com ele, Julinho, velho. E eu lidei com seis mais burros. Então, você viu, né, Raio gente? Não teremos problema algum. Mas, assim, rapaziada, primeiro você começa com o 3DNA, que no caso é o DNA Mutante Osmosiano, que no caso é o Kevin Levin. Tem aqui o DNA do Anodita, que no caso é a Gwen. E também tem o do humano, que é o Ben, que você pode usar o dominitrix e tal. Ô, Julinho, como você tá aqui da outra vez, eu não consegui usar os poderes do Kevin. Então, o Raio gente vai ser o Kevin e eu vou ser o Anodita, que no caso vai ser a Gwen. Você vai ensinar nós dois os nossos poderes, pode ser? Aham. A Anodita é praticamente XP. Aí tu começa liberando as habilidades azul, que é tipo o da Gwen clássica lá, que é o mais fraquinho. Aí depois vira as habilidades mais fortes. Ah. Começa a aparecer depois de um XP específico aí. Eu vou lhe entregar o XP pra já aparecer todas as habilidades da Anodita aí. Perfeito, ó. Ganhei aqui mil de XP e eu ganhei vários poderes, ó. Aqui no caso eu tenho esse daqui, ó. Toma. Eita, frela. Que isso, cara? Tá vindo comigo? Esse poder é muito forte. Tem o escudo de raios também. A Anodita é forte. É o quê? A Anodita é forte, é muito forte. Não, é muito forte. E eu tenho também a forma Anodita que me dá esse negócio aqui, ó. Faz eu voar, caraca. Bem insano, mano. Só usar o poder do Osmoziano é tu ter o bloco que tu quer absorver no inventário e segurar na correntinha aí do Kevin. Pega, tipo, assim, esse bloco aí. Eita, frela. Que da hora. Tu segura na chavezinha do Kevin aí. Segurando. Eu ganhei o poder aqui, ó. Absorver... Ah, absorver... Uh! Caraca! Vamos fazer uma luta do Kevin. O Kevin consegue absorver o Minitrix, certo? Ele consegue absorver o Minitrix protótipo. Aí dá pra absorver 25%, que é, tipo, metade do alho. Vamos dar o exemplo aqui, o Quatro Braços. Ah, tô ligado. Igual no Ben 10 clássico e vai aumentando. Aí tem o 5%. Aí tem o 50%, que é o Quatro Braços já todo cheiozão. E tem a forma mutante dele. Mano, eu quero lutar contra o... Contra o High Jinks com ele usando o Kevin 10... O Kevin 11. Me drope aí. Toma aqui o protótipo. E uma curiosidade do Kevin 11. Se você absorver o Minitrix protótipo e tirar ele do inventário, você vai poder virar qualquer alien a hora que quiser. Mas se você virar a forma 100% mutante, tu não consegue mais usar o poder. Ah, é igual o Kevin mesmo no desenho, né? Ô, Julinho, qual é o Kevin mais forte de todos pro High Jinks usar? É o Recalibrado, que eu já dropei até pra ele. Mostra aí porque ele é o mais poderoso. Mano, você sabe que eu vou te amassar com isso aqui, né? Ó, 1, 2, 3 e... Uh, tem a cabeça do Alen X! Ele tem um poderzinho da Alen X. Caraca! Será que eu como anodita, vem isso? Mano, vence nada. Vai, ó. 1, 2, 3, valendo! Vamos! Toma! Dá dano? Ih, crazy! Eu não dou dano? Acho que não, hein, mano? Acho que eu tô mateia. Eu quero ver na porrada se você me dá dano. Nossa, você dá muito dano. Toma! Você também dá dano, hein, mano? Mano, eu acho que eu vou vencer, hein? Caraca, uma anodita, mano! Caraca! E o Kevin 11? Vai voar. Toma aí, ó. Toma aí. Toma a gravidade, mano. Mano, pra que gravidade? Sendo que eu posso voar, cara? Ah, então agora toma High, então. Ó, eu posso voar. A gravidade não vai funcionar muito, não. Então toma. Mano, eu vou te falar. Você quer a parte triste ou a parte boa? É que eu regenerei tudo que você tirou de dano, velho? Eu tive a gente regenerado, mano. É sério? Aham, eu fizer muito também. Tá. Mano, eu tô com 4 barras. E você? Ai. Tô com 3, mano. Eu tenho 4 barras no total, mano. Sério? Caraca, então você é bem mais resistente do que eu. Mas eu acho que no damage eu vou no diamante, mano. E mais forte. Você pode escolher o dano? Não, eu peguei a mão do diamante. Ah, você tem vários poderes. Ah, você tem vários poderes. Eu tenho o poder do 4 braços, o poder do cromático, o poder do macaco-aranha, o poder do diamante, o poder do pelo polar e do feedback. Caraca, pô, da hora, mano. Pô, Julinho, realmente é massa esse sistema aqui de escolher vários poderes. Mas, assim... Quer ver, aí é poderoso. É, ele é poderoso. Eu vi que ele é poderoso. Mas, mano... Tem uma absorção aqui. Uma absorção aqui que é meio aleatória, que é essa daqui, ó. Toma, Raiz. Tem uma absorção aí pra ter tempo. Ih, mas eu acho que eu perdi a raça. Pera aí, rapidinho. Tu não perdeu. Perdi, não? Tu só distancelou, mano. Uuuuh, Kevin11 do Shaqetrix, cara. Tem esse aqui, esse aqui é forte, ó. Tá, não, você vai me derrotar. Tô sem alem. Mas, assim, mano, Raio, a gente já conseguiu ver o Anodita e o Osmoziano, que eu não tinha conseguido ver antes. Só que agora chegou a parte interessante. Os novos Omnitrix estão todos aqui, mano. O que você acha da gente fazer um PVP e quem fizer 3 pontos primeiro vence? Bora lá, sabe que você vai perder pra mim, como sempre, né, mano? Ai, ai, ai. Ô, Julinho, quem você acha que vai vencer? Eu ou o Rajinks, mano? Olha aí, mano. Eu não sei, não. Depende do nível de PVP. Ai, ai, ai. Mas pelo que eu vejo nos vídeos, eu me expressei sobre o time da virada. Ai, time da virada sou eu, Rajinks. Sai fora, sai fora. Sai fora. Você vai tomar combo antes do PVP estar valendo. Você vai tomar combo antes do PVP estar valendo. Fica vendo. Ai, calma. Boa coisa. Beleza? 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 Boa, Rajinks. Eu vou pegar primeiro, depois essa. Demorou? Pode ir pra... Que como, hein, raio? É. Beleza, então. Vou pegar o primeiro Omnitrix. Eu quero que seja um dos novos. Ah, eu peguei o Carnitrix. Não é um dos novos, mas é um Omnitrix que todo mundo gosta, velho. E eu peguei... Mano, Bloodtrix recalibrado. Uh, da hora. Ah, e uma coisa que o Julinho tá mostrando, galera, é que essa Adam aqui, ela é, tipo, a mais completa, eu diria. Porque, tipo, tem muitos mobs, muitos vilões, assim, de bem-dez mesmo. Tipo, robô, malware, Kevin-11, Vilgax e, tipo, muitos outros que até o próprio Julinho tava usando, cara. Então, tipo, é uma Adam divertida que se você jogar na Survival, você vai tá andando. É porque eu tirei o spawn de mobs, mas, tipo, pode nascer o malware, os robôs, algo assim, tipo, pra lutar, tá ligado? Então, o Survival é bem divertido. O malware, ele tem até um jeito de funcionar, que é pegando o tablet, lá, que você usa às vezes pra pegar o Omnitrix, né, quando você grafica no mapa. Só que aí é o tablet, e pra invocar o malware, você precisa pegar o chip corrompido, que é na software. Você viu, galera? Aí você pega o chip corrompido e vem o tablet, esse tablet corrompido aqui, aí você usa ele, ali, ó, ele vem o malware. É, o malware tá vindo. Por que você chamou ele, mano? Tá, o Rajix? Nova ideia, derrotar o malware, mano. Mano, eu virei o B, assim, eu não vou enxergar nada, cara. Por que você fez isso, Julinho? Mano, o Julinho sacaneou, sacaneou a gente. Sacaneou, velho. Caraca, mano. Vocês mencionaram o malware aí, né, tinha que ter a participação dele. Caraca, então vou tentar... Ele é forte, mano. Mano, o ruim é que eu... Olha aí, ó, consegui aqui. O Carnetrix tem que detectar a ameaça, velho. Eita. Cara, eu acho que a gente não vai conseguir derrotar o malware, mano. Mano, não vai dar, não. Tá complicado aqui. Ele é forte, né, Julinho? É cueca. Ele é bem poderoso, mas tem um jeito muito fácil aqui de eu derrotar ele. Peraí, sai do meio. Olha aí, ó, derrotamos um. Deixa eu matar ele. Vai, 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 Julinho. Boa, derrota a outra. Nossa, eu não vou... Julinho é nosso herói, mano. Bom, a gente conseguiu testar o primeiro no PVPVP, ô, mano, raio. Só pra contar, quando derrota o malware, você ganha isso daqui, ó. Ah, a armadura do malware da hora, mano. Então, você quer tirar o PVP agora, Rajiks? Mas se quiser girar de novo... Não, não, com mesmo. Comer o Omnitrix. Você transforma aí pra eu te detectar. Ih, diamante. Uh, detectou certinho, hein, Rajiks? O Blue Tricks não era, vai. Uh. O quê? Ah, o recalibrado não tem todos. Tipo, no Blue Tricks normal, quase todos os braços são ossos. Esse aqui não. É, porque evoluiu, né, o recalibrado. Ah, então ele virou mais... Ele virou mais quatro braços do que Blue Tricks. É, vai. Ó, um, dois, três, valendo. Olha lá que esse diamante é feio, hein, mano. Mano, ele é feio, mas ele é forte, que é o que importa. Toma. Boa. Eu vou na porrada com o... Nossa, eu acho que na porrada com o quatro braços não é tão sábio, não. Pedido, cara. E ele tá tomando muito dano? Você tá tomando muito dano? Mano, esse raio é chato. Vou começar também, ó. Vou começar também, usar o poderzinho, então, mano. E aí? Caraca. Ah! Boa! 1 a 0, mano, um raio. Tá, merecido, merecido, Rajiks. Essa foi da hora, mano. Essa foi da hora. Vai, pode roletar mais uma vez, então. Ó, já vou roletar aqui, né? E... Mano, esse daí o Julinho vai poder explicar melhor. Cadê o Julinho? Meu Deus do céu. Nesse universo aí, né? Peraí, deixa eu virar um alien mais a caráter pra ensinar pra vocês aqui. Eu tô com o relógio do Reboot, mas tem tudo aqui. Eita, preula. Vai, explica aí com o Alien X. Vou explicar com o Alien X do Reboot. É o Alter Tricks. Ele é um Omnitrix alternativo, onde quando o relógio caiu na Terra, ele sofreu um dano. Aí, pra reparar os DNAs, ele fez uma engenharia genética lá pra criar subespécies artificiais Os Aliens. Tipo, chama, ele vira o Geyser. Os Quatro Braços, ele vira os quatro caminhos. Eles perdem algumas habilidades. Eles ficam, tipo, contrário do que eles são. Os Quatro Braços e Os Aliens. De porrada, ele é um Alien mais salmo e de defesa. O chama, ele é maior e mais forte. Entendi. O diamante, ele é maior. E o diamante, ele se regenera bastante. O mais, digamos, ruimzinho É o 3T, porque ele é uma caixa É o 3T, minha vez aqui Então, meu mano, o raio e o meu Traumatrix, eu conheço essa história, mano Tudo bem que eu acho uma história meio nada a ver Porque o Azimuth faz o Omnitrix pelo mal E já é comprovado que o Azimuth não consegue Ser uma pessoa do mal de tão inteligente que é Mas ele é da hora, tipo, é o Omnitrix que fica Na boca, como vocês podem ver E tem aqui friagem, CD-R8 e fantasmático Mano, eu vou de friagem, mano, ó o friagem Do Traumatrix, na real, eu quero ver todos, ó O do fantasmático do Traumatrix, eu já tinha visto E tem também o XLR8 do Traumatrix E eu vou de friagem mesmo, mano Vai, escolhe seu alien aí, ô Raiginx, pra gente estar tirando PVP Mano, eu vou com, pelo visto que eu vim mais forte, hein Uuuuh, chama Caraca, eu acho que os dois Eu sei de gelo, mano, se pá, mas vamos ver, ó Valendo, esse aqui não tem poder não, mano Nossa senhora E eu não sou pego no teu gelinho, mano Nossa senhora, tá aí a resposta Se é forte ou não, mano É muito, muito forte, cara E ô, Julinho, o que você achou aí dessa batalha, mano? Emigração Nossa, que isso, eu tive as armas Mas assim, você tava comentando alguma coisa sobre o Traumatrix O que seria dele que você tava falando? É porque já tem o design de Marron Alien Então o Traumatrix vai ganhar o chama E o Traumatrix, ele vai ganhar o fantasmático dele Que é o bodega O jeito dele não é de gelo, não Ele tem poder de vapor Ah, vapor, da hora Bom, mano, Raio, tá 2x0 pra você Quer dizer que se você ganhar mais uma Eu perco de 3x0, tá ligado? Mas eu sou do time da virada, mano Pode ir lá É, então tá, vamos aqui Tá, tirei Qual? Diferente, hein, mano Ah, não, Carioca Trix Carioca Trix Mano, eu quero pegar o novo Vou pegar agora o do Alien X Quer ver? Ah, esse daqui não é novo, eu acho Mas eu peguei o do... Esse daqui que é diferente Tem dois Alien Mas eu vou te tetramando, mano Carioca Trix é muito legal, mano Ele é, ele é, ele é, ele é Agora eu tô pensando em quem eu vou, mano Tá, eu vou... Nossa, tem um tipo que eu não tinha visto ainda não, mano Gigantocria, mano Nossa, o Gigantocria, tá? Eita Ô, mano, mas eu vou Eu vou no quê, mano? Tem umas tretas aí, mas eu vou nesse da hora Tigrinho, mano Ai, ai, o Rat O Tigrinho tá pagando, né, mano? O Tigrinho tá pagando, mano Mano, vai tá pagando o seu ganho Ah, então vai Um, dois, três Valeu Ah, meu, ele dá poder Ih, eu tô em quem, mano? É, então eu vou na porrada, então Nossa Toma Bum Time da virada começou Tigrinho tá pagando, Rajinx Tigrinho tá pagando, mano Ó, já vou numa bala Agora eu vou falar Agora eu vou falar O Rajinx é burro porque o Carioca Trix tem ali em X Eita, coloca o ali em X aí Deixa eu ver Eu quero ver Eu cria X Nossa, mas tem muito agora, mano Muito mesmo Tem muitos aliens agora, né? Tem um monte de louco aqui, ó Mas cria Ah, não vai dar Ah, por que que a camisa é toda do Flamengo, mano? Eu tô no... Eu tô aqui com... Ah, é verdade É carioca, né? A Esmeralda tá comigo, mano Eu tô com pose, mano Você tá com pose? É o pose de Bolsonaro, mano Caraca, você é um gênio, Juninho Você é um gênio, mano Foi o criador, mano O criador que escolheu É o pose É o MC pose do rodo E o soldado do filme de tropa de elite Caraca, que da hora Peguei um novo Omnitrix Celestial, mano Uh, se eu não me engano É aquele Omnitrix que todos têm parte do Alien X, né? É, isso aí mesmo, mano Ó, chama, quatro braços diamante Eu vou pegar um que eu ainda não usei, mano Cara, eu vou arriscar Eu vou tentar ganhar usando o bala de canhão do versão... Que isso? Ele tem duas versões diferentes, mano Que da hora, cara Tá, eu vou arriscar Eu vou ir de bola de canhão, mano Ó, ele ainda tá sem textura direito, né, mano? E eu tô com o relógio do herói recalibrado Crazy Caraca Eu não sei o nome, mano Eu vou de... Ah, não, no Homem Carvana O Manual Ah, vai de Manual Cara, eu acho que eu venço, mano Eu posso dar uma pra ele? Pode Posso dar uma dica pra ele? Fala pra mim, então, mano Cara nuclear Cara nuclear Cara nuclear Ah, mano, você tá dando um alien pra ele usar, velho Mas eu vou ganhar de qualquer jeito Pode usar O Homem Fornalha me chamou atenção também, mano Vai, escolhe aí, né Tempo de cara nuclear Ah, e o atômico Vai Ah, não, mano Não quero, não quero Não, pode ir Eu vou descer o cacete no atômico, mano Confia Não, não, não Eu quero de Homem Fornalha Ah, o NRG, mano Eu queria testar uma coisa, crazy O quê? Fazia tempo Eu queria testar isso aqui Eu saí da caixa, mano Ah, beleza Então, vai Um, dois, três Valendo Agora vai ficar bem difícil de eu ganhar Nossa, vai ficar um pouco difícil Vem, mano Vem Que eu não enxergo Tomei nada de dano Porque no formato do bola O bala de canhão É praticamente imensível Rajinx 2x2 Rodada decisiva Julinho Passacal Quem você acha que vai vencer na rodada final, cara? Rapaz, aí eu não tenho certeza de quem vai ganhar, não Mano, ó Já pode começar Coloca aí, editor, a música Santos, o time da virada Santos, o time do amor Lê, 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 lê E quanto eu vou pegar, hein, Radix? Só Um, dois, três O meu Omnitrix É o Omnitrix modelo X Também é um dos novos, mano Esse Omnitrix aqui Ele é bem da hora, mano Fogo estelar Calma aí Todos tem algo do Alien X também, mano? Sim, eu só vou dizer uma coisa O alien mais peba desse relógio Desce a porrada do Menor Mostrado Supremo Cara, qual é o mais peba? Massa X, eu vou de Massa X Massa Cinzenta, ele é o mais fraquinho Tipo assim, o mais peba eu considero lá O insectoid também Ele desce a porrada do Menor Mostrado Eu vou de Massa Cinzenta, mano Qual é o seu relógio? Eu tô triste O meu é do Zumbi Trix Nossa, vai, então Eu quero ver se é um alien aí, vai Ah, de lobo Vai, Radix Ah, vou trocar, tô nem louco Troca, troca Eu tenho alien X nesse O Benzahro não tinha um alien X? Não, ele não tem um alien X do Benzahro Sério? Aham Vai, escolhe o seu, vou contar até três Tá, calma, eu vou Ah, eu vou de Diamante Tá, um, dois, três Olha aí Nossa, é muito dano Calma É muito dano Você não dá dano, não Você não dá dano, não Eu não dou dano? Bem pouco, um coração por barra Ai, não, mas enquanto Você é baixinho demais O time da virada Parabéns aí, o Rajinx Três a dois pro Mano Crazy Eu deixei, eu deixei Obrigado, Julinho Por ter confiado na minha vitória Lembrando, galera O canal do Julinho e do Rajinx Tá no comentário fixado A Adam saiu hoje Então, mano Nada do que vocês tanto queriam Tanto tava pedindo Se inscreve no canal aí do Julinho Pra tá ajudando Do Rajinx também Muito obrigado, Julinho Por participar do seu vídeo Mano, sua presença foi ilustre aqui, cara E Rajinx Pode passar a mensagem final Não, eu tô triste, mano Eu tô triste Eu tô triste Eu queria ter ganhado 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 Obrigado.